Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, sejam bem-vindos a mais um vlog da VAM E hoje o vídeo vai ser aqui gente, aqui dentro da minha fábrica de salgados E nós vamos falar pra vocês sobre a nossa panela mexedora da Venâncio Tem muita gente aí pedindo esse vídeo, muita gente deixando nos comentários, me chamando no Instagram Pra gente falar sobre ela Então gente, se você tem curiosidade, se você cogita comprar essa panela Assista esse vídeo, porque é muito importante Essa panela tem muitas particularidades e a gente vai mostrar tudo pra vocês Mas pra isso você precisa ficar até o final, não pula o vídeo gente Assista, porque esse vídeo eu acho que vai esclarecer todas as dúvidas Se não ficar claro alguma coisa, vocês deixem nos comentários Que a gente pode tá voltando aqui pra explicar melhor, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês qual é a panela Panela mexedora, né? Panela que faz massas para salgados Da Venâncio MTV 40 NR É essa bichona aqui, tá? Então ó, fica até o final, assiste tudo Então gente, mais uma vez Não pulem, tá? Assista, porque é importante Depois você vai comprar a panela e vai falar assim Ah Vanessa não falou isso, assiste o vídeo Esse modelo é pra 40 litros Ela tem outras duas versões Acho que é a 22 litros É uma outra E a de 30 se não tiver de boca Aqui essa tampa Se ela tiver ligada e você abrir aqui Ela vai gravar Vamos ligar ela aqui Vamos Mamãe, você vai mamãe? Mamãe não Aqui ela liga, né? Vamos ligar ela aqui Primeiro tem que apertar no meio Isso Ó, já ligou, tá vendo? Cessa um pouquinho, filha Ó, tá ligada A gente tá sem o batedor dela Que eu vou mostrar o batedor dela pra vocês Mas ela tá ligada Abriu Ela desliga o tomate É trava de segurança Porque ela tá Então é... Ela é uma panela que tá nos atendendo Super, super, super bem O Alessandro vai mostrar o batedor pra vocês Olha lá em cima, mamãe Ó Tem um bicho pesado Pesado, ele é de ferro mesmo, né amor? Uhum, ele tem essa parte aqui Um plástico, né, duro Que mexe Isso aqui tem que tomar bastante cuidado Na hora de limpar Por causa que as frestinhas Às vezes com restinho de massa A gente tá limpando ela na vapa Na vapa Batendo a vapa Beleza? Agora eu vou instalar ela aqui pra vocês verem Aqui Já vai ter essas travas, né? Por enquanto tá sem elas Pra eu poder instalar O orifício aqui do Do batedor Vai lá Olha o pino Que tem lá no centro Ó, encaixou Tá vendo aquele pino lá, ó? Tem um pino lá Ele vai encaixar Com esse aqui embaixo, ó Um orifício Um orifício Colocou, encaixou Vou tentar mostrar pra vocês Bem certinho Porque a gente teve muita dificuldade Foi uma das partes Que nós tivemos dificuldades, né Alessandro? Ó, ele vai encaixar Um lado com o outro Perfeito Aí desceu Desencaixou, desceu Aí eu venho pras travas aqui, ó Aí trava ali pra panela Não mexer, né? Ela fica bem presa Tem duas travas Acho melhor você mostrar Deixa eu mostrar aqui Cadê aquela outra peça? Ele tá travando Pronto Aqui tá travado Travou Pessoal, tem essa espécie de manopla Que a gente quase não usa ela Mas ela vem aqui, ó Eu encaixo Ela aqui Deixa eu rosquear ela aqui Pronto Totalmente travada E totalmente fechada Ela tá toda montada Vamos ligar de novo Eu vou mostrar pro pessoal Os botãozinhos aqui, ó Essa aqui é uma É um botão de emergência, né? Se caso você precisar É só você apertar Se ele estiver apertado aqui A panela não vai funcionar Tá? Você tem que deixar ele erguidinho Pra ele funcionar E aqui são os botões De liga e desliga Aqui se a panela estiver rodando Funcionando Você clica aqui pra desligar E pra você ligar Você vai apertar esse rearme aqui E o perdinho, ó Automaticamente ela tá funcionando Pra desligar Nós vamos aqui no Botãozinho vermelho É isso Precisou Agora, amor Vamos falar também, né? Aqui embaixo Vamos mostrar, né? Ela é a gás Que ele tem essa manopla aqui Que é onde eu trabalho Pra lá Ela já veio pra cá Ele vira, ela vem Ele traz pra cá, ó E ela vai lá pro outro lado Você consegue Trabalhar Vamos ligar um pouquinho Pra eles verem a força do fogo Amor Que tem esse fogareiro Gente, é muito rápido Muito, muito, muito rápido É um fogo assim Que a massa Ela fica pronta em minutos Ó, ele já ligou lá, ó Liga Ali, ó Você tem É... Olha lá, gente Olha isso Ele não girou tudo ali Ali tem como você controlar A intensidade do fogo Olha lá, ó Tá vendo a mão do Alessandro? Ali tem dois São dois fogareiros Se você quiser desligar um Trabalhar com o outro Pode desligar um Deixar o outro Ali ele aumenta Ó É bem sensível É um fogão industrial Exatamente Então, ele é muito rápido Se você deixar a massa aqui Gente, ela vai queimar Muito rapidamente Porque Olha Então, assim Se você quer trabalhar com rapidez aí Na sua fábrica Gente, o material, né O material da panela é bom Esse material aqui É um material muito bom também Ó, ele baixou A gente cozinha a massa Com o fogo bem baixinho Porque ela é tão potente Depois que essa panela esquenta também Gente, a massa vai cozinhar super rápido Vai favorecer a limpeza depois Não vai drogar Porque quando você trabalha Com o fogo mais baixo Depois você conseguir tirar a panela Não vai estar tão Com aquela crosta Firmada Abrir a panela O Alessandro vai abrir aqui agora Pra ele mostrar pra vocês Como que a gente tira a panela Na hora que eu vou virar a massa Ele vai mostrar como que a gente faz Vou destravar aqui Essas duas Travas Eu vou destravar Tem uma coisa que o pessoal Tem que prestar atenção também É o fogareiro Você tem que levar ele pro lado Porque senão a panela não faz É, senão você não consegue descer a panela Agora pela manopla Ó Ele tá O que que você tem que fazer? Destravar lá Ó Aí você destrava ali em cima também Porque se você não destravar Como que a panela vai descer? Sobe Sobe Eu até quero comentar Esse é um dos pontos negativos Aqui a gente mostra pontos positivos E pontos negativos Um dos pontos negativos É que quando a panela tá com massa Ela tá muito pesada A gente não consegue fazer esse movimento Ó, volta lá amor Esse movimento ali que ele tá fazendo Ó Tá vendo que a panela tá vazia Então ele vai subir aquele pino ali Com facilidade Ó Quando a panela tá pesada com a massa A gente não consegue fazer isso levantando A gente tem que usar o apoio de uma Às vezes a gente usa até uma Alguma coisinha pra bater aqui Com o martelo, né? Uma Uma calhadeira na panela É Porque eu acho que a panela é nova, né? É excessiva Mas eu acho que conforme for usando ali Talvez vai desgastando Vai desgastando Vai desgastando Mas é uma das dificuldades que a gente tem pra tirar a massa Quando a Alessandra não tá aqui eu pino Então esse é um ponto negativo, tá? Ali tinha que ser melhorado Mas enfim Tirou aqui Tirou lá Ó Pronto, agora o que não vamos fazer? Só descer a massa Descer a massa Desceu a massa Nisso as nossas bacias já estão aqui embaixo E a gente vem com o apoio de uma espátula E já tira todinha a massa Outra situação é a seguinte Pra você liberar totalmente a rotação aqui da panela Você precisa Olha aqui Ó Isso Aí a panela vem pra baixo Ela vem totalmente, tá? Aqui nós vamos mostrar pra vocês Essa manutenção Por quê? Porque antes de comprar essa máquina da Venance aqui A gente observou que não havia vídeos na internet Sobre esse equipamento Então nós compramos Porque a Vanessa entrou em contato com uma pessoa que faz salgados Que tinha essa máquina Há dois anos Há dois anos ele recomendou Ele está há dois anos usando a máquina E não teve problema nenhum Nenhuma intercorrência Então mediante lá a fala com ele Que nós resolvemos comprar o equipamento Agora Pra vocês aí que não tem contato com ele Ou talvez não tenha contato com o nosso Vai poder ver a máquina de uma maneira mais explicativa Pra você tomar a sua decisão Se é Vale a pena pra você Se não vale a pena Se se encaixa no seu negócio Se não se encaixa Vamos fazer agora, tá bom? Mas de antemão a gente garante que pra nós Pra nossa produção Que ainda também não é uma mega produção Exatamente Nós fazemos aí o quê? 10 mil salgados fritos por semana? Mais ou menos 10 mil Quando a gente tem encomendas grandes A gente aumenta a produção Pra nossa realidade foi o melhor negócio Custo-benefício Bom, agora nós vamos mostrar pra vocês Fazendo a manutenção dessa máquina Aqui eu tô com a chave de número 8 Mas parece que ela não vai encaixar Eu vou adquirir uma número 7 Pra poder fazer a remoção aqui dos parafusos E nós descobrir Porque não encontramos vídeos na internet Como que faz essa manutenção A gente vai descobrir juntos Como que ela é feita Vamos lá? E pessoal, eu fui lá e comprei Com o depósito ali A chave de número 7 7 reais 1 real por cada número É assim? Ai, Alessandro Não é essa Passando direto Deu? Deu nada A 7 Mas é a 6 E ele já tinha em casa Eu não falo nada Não é também Ih Gente Não sei do ramo, né? Que coisa, gente Que coisa Não é nenhuma nem outra Meus amores Vocês não tem noção Do rolê que foi Pra gente achar essa chave Outro já é Dias e semanas Depois, né Alessandro? Gente O último vídeo Que eu gravei Foi falando que ele tinha A chave número 7 Ele ia comprar A menor Aí Alessandro Vai contar esse rolê Pra vocês Eu comprei a número 6 Mas não deu certo Aí hoje eu consegui Tirei um parafuso Com alicate Levei lá no depósito Comprei a mesma 6 Só que o encaixe dela É diferente Amor, você comprou uma chave Só depois do último vídeo? Não, foi 3 chaves Que eu comprei 3 chaves Em vários lugares Aí eu arranquei Um parafuso com alicate E comprei lá E qual que é a chave Que o pessoal tem que comprar Quando for fazer Essa manutenção Só que como eu não sou do ramo Eu não entendo muito bem Não, mas ela tem Ela é diferente O acanhão Um quarto Que é a que foi indicada Sim, essa foi indicada Beleza Vamos lá Agora nós vamos começar Tirando todos os parafus Isso Lembrando que isso é para fazer A manutenção Nós vamos fazer a manutenção Da misturadora, né? Da Venâncio Esse é o modelo MTV40MR Como nós explicamos Isso, tem aqui uma Uma indicação Deverá ser indicada Correia do motor Após as primeiras 15 horas De uso A gente já passou Essas 15 horas já Nas primeiras 15 Nas primeiras 15, né? Depois a gente vai observar Procurar saber De quanto em quanto tempo Vai ser necessário Fazer novamente E é a primeira vez Que a gente está fazendo É, amor Esse parafuso é horrível O Alisson está indignado Quando ele chega aqui Ele não dá mais Ele tem que ficar puxando Não é a chave Que não ajuda também? A chave não é boa Mas ele chega no final Ele não dá mais rosto Aí você tem que Ficar puxando Dá pra ter feito Um negocinho melhor Antes aqui Deixou muito A deseja Ó, gente Os parafusinhos Aí o Alessandro Está falando aqui Que A frosta Depois termina de arrancar O Alessandro está falando Que eles poderiam ter feito Algo melhor Um dos parafusos maiores Mais fácil pra tirar Porque querendo ou não A gente vai ter que fazer Essa manutenção, né? Então é uma parte Já dos contras, né Alessandro? Essa questão Ó Gente, fica horrível Pra fazer manutenção, viu? Dá pra fazer coisa mais fácil É Vocês não vão querer Comprar essa panela Gente, depois dessa A eficiência é boa São os detalhes É, são os detalhes, gente É os detalhes Você se arrepende, amor? Não Pelo dinheiro que a gente tinha A gente tem que comprar Pelo valor não, gente Pela capacidade Pelo valor e pela capacidade dela, né? Vocês imaginam fazer Oito, dez quilos de massa De uma vez só? Então O custo-benefício pra gente Foi muito bom E ela é muito boa Tem panela aí Das meninas Que as meninas Falou pra mim Que não pode fazer Massa de quibe não, gente Porque a massa de quibe É muito pesada, né? E aqui a gente faz tudo Croquete, quibe As massas base Pra salgados aí Tudo a gente faz Foi difícil tirar? Foi horrível Pra tirar Pessoal Pra desencaixar a tampa O Alessandro teve que pegar Uma ferramenta E ir batendo De baixo pra cima Em todos os cantos Pra ele conseguir tirar Deu um pouco de trabalho também Porque É bem firme Essa parte E ela é uma tampa pesada Mas deu certo no final Aí Olha Deu trabalho pra tirar a tampa, gente Aqui eu tô com a Sarah no colo Ela acordou Ó, gente Aí a gente É bom que já limpa tudo, ó Motorzinho da WEG Que bom Motor da WEG? É Olha aqui as engrenagens É essa parte Que danifica, né Que com o tempo Vai ter que ser Substituída O engraçado Que as correias Não parecem estar Frouxas Não Vamos verificar aqui Pessoal A gente desmontou aqui Pra ajustar as correias Tá um pouco frouxa Não tá muito não A gente vai ter que soltar Um pouco o motor E empurrar ele pra esquerda Mas pra isso Eu vou precisar De duas chaves Treze Uma pra travar em cima E a outra pra travar por baixo O que a gente vai fazer? Como a gente tá fazendo Essa manutenção à noite A gente vai buscar Depois no depósito E vai continuar gravando Pra vocês O que nós já fizemos aqui? Sei que não é recomendado Mas nós alteramos Esse sensor Ele ficava nessa posição De maneira que toda vez Que abria a porta Ele parava Às vezes a gente precisa Colocar trigo Observar a massa E a gente quer trabalhar Aqui e não consegue Então Soltei ele aqui Ele tem um outro ajuste Um pouco pra esquerda Que agora vai abrir E fechar Sem passar por esse sensor Beleza? Vamos continuar E depois a gente termina De gravar pra vocês Essa polia aqui Eu não sei Não vou saber dizer O nome exato Mas Ela é de material plástico Aqui que tá o O Digamos assim Que baixa o custo dela E acaba ela ficando Eu achei que não tinha Essa peça Eu achei que era só correia Não, não Essa aqui É que vai fazer a tração É, né? Mas Compramos Nós compramos Essa panela No mês de janeiro Nós entramos No mês de maio Tá? Foi dia 10 de janeiro Ela chegou Nós já Começamos a usar E nós estamos em maio Cinco meses Fevereiro, março, abril, maio Quatro meses Que nós compramos O Alessandro Vai esticar as correias Amor Qual que é o processo A gente vai fazer o seguinte O esticar as correias Pelo que eu vi Assistiu os vídeos Nós vamos pegar esse motor Vamos trazer ele um pouquinho Aqui pra nossa esquerda Dessa maneira Vai ajustar aqui as correias Que na verdade nem tá focha, né? Mas já que já vamos abrir Vamos fazer Aí o que nós vamos fazer Vamos travar o parafuso Chave 13, né? Vamos travar aqui embaixo Mostra aqui É só travar ele É só travar aqui E afrouxa ele Fazer isso nos quatro Fazendo isso nos quatro Fazendo isso nos quatro Parafusos Então tem aqui Tem um parafuso Isso, são quatro Ó, dois Três e quatro Aí provavelmente Quando não conseguir fazer Mais esse processo É porque tá na hora De chicar a correia De trocar ela Exatamente Eu percebi nos outros vídeos Também Que as pessoas vão olhando E vão vendo o desgate Da própria correia O que eu já vou aproveitar E fazer, pessoal? Já vou aproveitar Que a correia tá nova E tá com as inscrições Eu vou tirar uma foto Porque provavelmente Na hora de comprar Essa correia aqui Eu não vou precisar Entrar em contato Com o fabricante Eu já vou procurar Uma loja de correias Aqui na minha cidade mesmo E já vou procurar ela Pela numeração Então, gente Esse processo de fazer Isso aqui é muito simples Você vai fazer isso A cada quatro Cinco meses Eu vi Pelo que a gente viu aqui Isso aqui vai uns seis meses, né? Exatamente Umas duas vezes por ano E é super simples, gente O chato é Fazer essa desmontagem Aqui Fora isso Tá tudo certo Tá tudo certo Vamos lá Pessoal, olha como é que é simples Aqui Filma aqui, Vanessa Afrouxou ali os parafusos Tá vendo que tá frouxo? Isso, agora eu vou fazer o ajuste por aqui Moura, mostra aqui, ó Olha como é que ele Agora ele ficou super frouxo Ele já até sai Se eu quiser retirar elas, ó É super simples E agora? Ó Agora vou deixar novamente aqui Vou trazer ela aqui Vou trazer pra cá E vou travar E mostrar pra vocês Como é que vai ficar Ó Ele vai trazer pra cá As duas, né? As duas, né? Ó Deixa eu deixar aqui Ele vem aqui Ele vai travar essas correias Isso Vou trazer pra cá Bem firme, ó Só chica bem, amor Pra gente Pra mim filmar, ó Ó Olha como que ela tá bem firme Agora Aí ele trava de novo O que que eu percebi aqui, pessoal Na hora de De Travar É Que você não pode deixar corto Filma aqui pra você ver, Vanessa Porque se eu puxar um lado só E não o outro Ó Como é que pode ficar Uma frouxa E a outra firme Bom É isso Vamos fazer Esse processo é muito simples A pior parte Foi abrir Abrir por conta dos parafusos Bem Ó, pessoal Alessandro Ele terminou O que que você fez? Como você fez, amor? Dá a dica aí Nossa ideia Era empurrar o motor Com as correias fixadas Mas não deu certo não A gente teve que remover as correias Empurrar Soltar, né? Já tínhamos soltado Empurrar o motor Olhar, calcular mais ou menos A distância Travar o motor Depois colocar a correia de volta Olha como é que ficou bom Ficou bem mais É só isso Só isso E mais nada É só ter as chaves certas Isso E fazer E fazer É Agora vamos ligar ela Para vocês Observar Alessandro vai ligar agora E é isso Feita essa manutenção Dei até uma limpadinha ali Feita a manutenção Vamos guardar Só fechar de novo Na verdade Tem que achar um Deitinho Olha como é horrível Aí é só fechar Gente Colocar os parafusos Novamente Tá funcionando O chartinho Fizemos teste Como vocês puderam ver Eu nem vou filmar Alessandra Colocando os parafusos Não Porque agora É a parte chata De novo Vou pôr esses parafusinhos De Uma panela Tão robustona Tão bonita Os parafusos Os parafusos Bem Fajuta Mas Eu acho que nem Tem a necessidade De pôr os parafusos De novo É Porque eu imagino Que depois que ela vai estar funcionando Vai ficar batendo Colocar de novo É isso gente Ó Já ficou os buraquinhos Aqui Só encaixar parafuso E agora Eu vou dar as considerações Finais aqui Para vocês Terminado Moro Tá até suado Coitado Moro As considerações Finais Tá Primeira coisa Você compraria Depois que você A gente não sabia Desse processo Descobrimos aqui Junto no vídeo Mas mesmo assim Você compraria Comparia Com benefício Tendo em vista Que das outras marcas O valor é um pouquinho Mais salgado Quanto que a gente pagou Nessa panela Foi 4,500 E das outras top de linha Aí está 12 Na época que a gente Foi comprar Estava 12,5 É Uma panela que a gente Queria grande mesmo Que a gente fizesse Uma produção Grande Então o que acontece Nós estamos com ela Há poucos meses Vamos testar mais Verificar a existência dela Porque tem Alguns produtos Você compra logo Antes de destrar Então vamos aguardar Mais um pouquinho Vamos continuar usando Nesse momento Ela nos atende Com uma aquisição Que valeu muito a pena Aqui pra nós 4,500 Isso Preço legal Isso chegou super rápido Sim Muito rápido Certinho Nota fiscal Tudo mais Certinho Não tivemos nenhum problema Com relação a isso Na onde você comprou? Na varejão das máquinas Só digitar Varejão das máquinas? Isso E comprar por lá E tem outros lugares também Tem Varejão das máquinas Alcamar E também pessoal Dá uma olhadinha Americanas Magazine Luiza Essas outras empresas Eles também Vendem esses produtos Sempre é bom Ficar de olho Quem sabe Pegue um precinho legal A varejão das máquinas E essas outras empresas Elas vendem Dentro da plataforma Americanas E essa aqui É de quantos litros? Essa daqui É 40 40 litros É a maior Que eles tem Pra esse modelo Só que nós Utilizamos No máximo 32 É porque assim O pessoal me questiona muito A questão de litros E de De Como a gente usa Pra fazer os salgados O litro Quando eu Vim conversar com ele Ele falou Olha É 40 litros Mas nós recomendamos Vocês usarem Até 80% Da capacidade Só que litro Gente É diferente De pôr trigo Eu acho Que se você For pôr água Dentro dela Você vai conseguir Encher essa panela Com 40 30 litros Agora farinha Gente É diferente É outro volume Então Essa panela Maior deles Que é de 40 litros Pra você colocar trigo Eu coloquei 10 Quilos de trigo Ela faz Só que eu achei Que ela ficou muito cheia Quando eu faço Com 8 Ela fica legal E pra minha produção Aqui Se eu fizer Duas panelas De 8 quilos Dela Me atende O meu É A capacidade Dos meus freezers Que eu tenho aqui Então eu faço Duas panelas De 8 quilos Não é Você não vai comprar Essa panela Aqui E colocar 40 quilos De trigo Ali dentro Não é isso Às vezes as pessoas Me perguntam Não é 40 quilos De trigo Tá E a capacidade Dela É de litros Nós usamos trigo Então 8 e 10 trigo Você consegue Fazer nela Exatamente E Mor Então os contras É aquela travinha Quando a gente Não A travinha lá dentro Quando a gente faz A massa Pra tirar a massa Exatamente É uma particularidade Que deveria ser melhor Eu não sei se todas São assim Com relação a altura Mas vamos mostrar Pra vocês depois A gente pediu Pra fazer um suporte Isso Pra deixar um pouco Mais alta Pra nós podermos Trabalhar Numa posição Mais confortável É Então talvez Se ela fosse Um pouco mais alta Já de fábrica Seria interessante Seria bacana E eu acho Que a durabilidade Dessa panela É boa Porque eu conheci Uma pessoa que tem Ela já tem Essa panela Há dois anos E nunca teve problema E ele tem Uma produção muito boa Tipo a nossa Então nunca deu problema Então assim Você compraria a panela Então tá bom É isso Ajudou gente O vídeo Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Tá bom E é isso Tchau pessoal Tchau